Oba! E aí família, tranquilo? Bom, trazemos pra vocês a história de Welcome Home Eu não consegui postar porque tá tudo em inglês, essa creepasta Creepasta não sei o que isso é, um arg Não sei muito bem, então vou entender agora. E a história do canal é o Hype Então se você não conhece o canal dele vamos lá se inscrever e conhecer o trabalho do cara, beleza? Bora ver o que se trata Meu nome é Ipe e seguinte Ipe! Uma arg tomou conta do Youtube gringo e principalmente do TikTok Amarg Eu tenho um perfil lá no TikTok e eu realmente não uso essa rede social E como eu também não consumo o Youtube gringo o universo dessa arg não se expandiu pra mim Mas vocês pediram tanto nos comentários pra eu falar sobre que eu fui obrigado a pesquisar pra ver do que se tratava essa tal de Welcome Home Nesse vídeo a gente vai ver do que se trata Mas antes eu preciso falar algumas coisas Muito obrigado pelo 100k Essa marca absurdamente marcante chegou e eu não tô acreditando que a gente realmente chegou Então muito obrigado Bom, sem mais delongas Meus amigos, Welcome Home Welcome Home E cenários animados como nunca visto antes Certamente um espetáculo para o público de todas as idades Olhando um pouco mais pra baixo na página A gente pode achar diversas artes e concept arts desse programa Bonitinho Dá mais viracidade pra coisa toda Tá bem óbvio que Welcome Home foi um programa estilo Vila Sésamo E no parágrafo abaixo a gente tem mais certeza disso ainda Segundo a descrição que nos é dada Welcome Home foi exibido pela primeira vez em 1969 Num canal desconhecido Ele ficou no ar nesse mesmo canal Até 1974 Aqui a gente tem algo um pouco estranho Pra se analisar Muito tempo atrás Todo esse programa é uma lost media Mas como que ele foi um sucesso de crítica Passando num canal desconhecido Se esse programa fez tanto sucesso Como esse site diz Como é que a gente nunca ouviu falar sobre ele Enfim O programa funcionava assim Aparentemente havia algumas sketches Com esses puppets Que se chamavam neighbors Vizinhos Vizinhos Essas sketches se intercalavam com desenhos Que que pode dar de errado né Vamos ver Igual o Bom Dia e Companhia É dito também que junto com os desenhos Também era intercalado alguns trechos de alguns livros Sei lá O local onde essas sketches se passavam Era uma cidade colorida E com um design bem caricato O nome desse lugar era Home Por isso o nome do programa Welcome Home A partir daqui a página começa a contar Faz sentido né E a gente vai se aprofundar nisso agora Os episódios Os episódios do desenho Tinha uma montagem padrão Eles começavam sempre com o personagem Wally Ele aparecia e contava o que seria o tema do dia Parece o Elvis E qual o tema Ele se encontrava com os outros personagens A partir disso As sketches do desenho Se focariam no tema dito Por exemplo O tema é egoísmo As sketches vão se basear em egoísmo E no final teria aquele sermão padrão Sobre como isso é ruim Bem programa infantil mesmo Ao longo do programa Bem He-Man Os personagens tiveram seu destaque Durante as sketches Como se cada um tivesse uma especialidade Dentro daquele universo E durante os episódios O personagem Wally Sempre conversava com quem estava Espectetando Tratando o espectador Como um neighbor também No final dessa parte Espectetando ou espectando? O desenho e todas as coisas que envolviam ele Simplesmente desapareceram A empresa não se pronunciou sobre a sumida desse programa da TV Assim como a sumida de todos os merchs, discos de vinil e livros desse universo A parada simplesmente desapareceu sem deixar rastros E ninguém se pronunciou sobre Bom, se tudo desse programa sumiu O que diabos é esse site? Aqui as coisas começam a ficar interessantes Na área de perguntas e respostas do site Uma das perguntas que mais eram feitas era Por que aquele site foi feito? Qual era o propósito dele? A equipe Welcome Home Restoration Project Que tá por trás disso tudo Responde A restauração Por algum motivo A resposta Tá atindo nada Toda bugada no seu início Mas isso vai fazer sentido depois Lendo o que dá Basicamente algumas pessoas tinham a mesma memória desse programa Como se ele não fosse só um delírio coletivo, sabe? A ideia é esse site ser um catálogo de tudo que eles conseguissem achar desse programa E eles até que se saíram bem nisso Pra um programa que teve tudo que era seu apagado Eles tem bastante coisa Artes de conceito Artes finalizadas Mas incrivelmente eles não tem nenhum episódio Tudo que eles tem até então De dentro de envelopes que eles receberam Eles restauraram a maioria das coisas Digitalizando Que a imagem ali tá bizarra, hein pai? Que a imagem ali Até mesmo desenhando do zero E bom Se tu por um acaso Vim com o mouse E copiar essa letra bugada Quando eu desembrulhei a primeira carta Senti Eu ouvi abrir 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 Eu quero isso fora Eu vou tirá-lo Beleza A partir daqui é um caminho sem volta Tá ficando bom, hein? Esse site é cheio de mistérios Os segredos de welcomehome.com Existem três respostas dadas pelos criadores do site Com coisas escondidas No mesmo estilo dessa que a gente acabou de ver Eu vou mostrar cada uma pra vocês Como você começou sua pesquisa sobre welcomehome? Pra ser honesto A gente foi atraído inesperadamente Todas as informações encontradas nesse site Foram extraídas de documentos descobertos em envelopes de cores vivas Somos gratos por sermos os primeiros a começar essa jornada Mas isso machuca Por que você fez esse site? Eu escrevi que esse site chamasse a atenção de alguém que já viu esse programa antes E pudesse nos contar mais sobre ele Queríamos ser os pioneiros ao mostrar essa mídia perdida Pra ajudar a estimular a busca por sua existência Muitas das nossas assinaturas de nosso livro de visitas Falaram sobre ter visto esse show antes Então isso é um bom sinal Isso significa que está dentro de você também Então isso dói? Você sabe quantos episódios de welcomehome existem? Infelizmente não Ainda não recebemos imagens do show Nem um catálogo completo de todos os episódios Estimamos que a última data de exibição do programa foi em 1974 Mas apenas porque é a data mais recente listada em um roteiro Os números são tão difíceis de ler Às vezes eu nem consigo vê-los Essas coisas escondidas me deixam um pouco pensativo A galera que antes parecia bem empolgada em serem os pioneiros Ao falarem sobre essa lost media Não parecem mais estar tão empolgados Começar as pesquisas sobre esse projeto parece ser divertido Mas machuca? Segundo eles mesmos, machuca Eles inclusive se perguntam se isso machuca Em quem também se lembra do programa Indo no topo da página A gente pode ver várias áreas do site Indo em Westbook Tu pode deixar uma mensagem como um dos visitantes do site E é claro que eu deixei uma mensagem Uma coisa interessante é que dá pra ver as supostas mensagens enviadas por outros usuários E algumas tem esses desenhos nelas Se tu pegar esses desenhos e abrir eles em outra janela Tu consegue ver como se fosse uma resposta É só um detalhe Mas é legal Indo em links A gente teria acesso a vários links dessa galera aí Mas essa parte do site é falsa Ou não tá pronta ainda Nenhum dos links é clicável São só gifs que não anexam link nenhum Na parte de news A gente vê algumas atualizações Eu digo algumas pra não dizer várias Eu vou ser sincero Eu li tudo isso E esses textos tem duas finalidades A primeira finalidade é realmente ser uma página de atualizações Eles falam aqui tudo o que eles mexem no site E a segunda finalidade é da veracidade a esse universo Eles citam aqui como receberam alguns envelopes É aquela imagenzinha ali, hein? Pra falar não? Lopes, caixas e outras coisas que eles postaram aqui Por último, mas não menos importante A gente tem The Neighborhood A tal vila citada lá no começo do vídeo A gente pode ver ela de perto nesse site Na página que enfim mostra a tal vila A gente pode ver várias casas Clicando nela Quero olhar ali embaixo, filho Na nossa a gente vai conhecer os personagens E também vai receber uma pequena descrição de cada um Sendo eles Barnaby Hound Eddie Poppy Sally Julie Frank E por último, mas não menos importante O nosso frontman Wally Uma coisa interessante de se notar na descrição do Wally É que diferente da casa dos outros A casa do Wally é viva Na própria descrição é dito que a casa dele é considerada O nono morador da vila Mas que por algum motivo ela não fala E ela tem esses olhos estranhos se mexendo o tempo todo Se tu olhar com atenção Tem algo escuro saindo da porta da casa Como se algo tivesse escorrendo de dentro Se ao invés de clicar na casa A gente clicar nessa coisa escura Já imaginou jogar seus games favoritos No melhor videogame da geração? Sua chance de concorrer a um videogame incrível Bora? Deixa eu comer água aqui É só comprar um dos produtos participantes Se cada... Nitidamente, essa figura é o Wally E ele tá de joelhos pra um olho Eita porra! Que claramente é a janela da própria casa dele Ainda tem mais coisa estranha pra se ver nessa página Existe um décimo morador dessa vila E se a gente clicar exatamente onde diz você A gente descobre quem é o décimo morador dessa vila E eu Tu mesmo E assim como todos os moradores Tu também tem uma descrição Wally é seu melhor amigo Wally é o personagem principal dessa história Jesus Interessante, hein pai? Pode ouvir um áudio justamente desse cara cantando algo Que afinação, hein? A música dele é meio longa, então eu vou ler o que ele canta Belo sonhador Acorde pra mim A luz das estrelas e as gotas de orvalho estão esperando por três Os sons do mundo rude ouvidos durante o dia Em balos pelo luar Todos se foram Bela sonhadora Rainha da minha canção Iluminada enquanto te cortejo com suave melodia Se foram as preocupações da multidão ocupada da vida Bela sonhadora Desperte pra mim Depois de terminar de cantar Ele cita não saber o resto da letra Jesus Essa pergunta Você gostou? Entrega que ele tava cantando isso pra alguém E pela resposta Dá pra presumir que ele tava cantando pra própria casa Faz sentido a casa responder ele com batidas Até porque ela não fala, lembram? Se a gente trocar a ordem das palavras encontradas A gente vai ter acesso a outra página secreta Só que dessa vez A gente vai ver um vídeo de uma TV Bom, é só uma estática Mas como a TV tá se mexendo Dá pra notar que é um vídeo E não uma GIF Assistindo esse vídeo inteiro Em certo momento Dá pra notar olhos olhando de dentro da TV Como se alguém estivesse nos vigiando dela Bom, mudando mais uma vez aquele código E formando a URL A gente encontra outra página secreta A provável página secreta mais estranha dessa parada Olhos completamente inquietos Estamos observando Olá, você aí? Eu não consigo te ver Tu consegue me ver? Então permaneça calmo Se só isso não fosse bizarro o suficiente Clicando na imagem dos olhos E abrindo ela em outro navegador A gente pode notar que é o próprio Wally nos encarando E isso aqui é simplesmente bizarro De formas que eu não sei explicar Ainda tem mais uma combinação pra ser visitada Mudando o código disso Pra isso A gente entra em outra página secreta Nessa a gente pode ver o que seria um suposto roteiro De um dos EPs do programa Não tem muito o que se analisar aqui É realmente só uma parte de roteiro Onde aparentemente o Wally não sabe o que pintar Bem desenho infantil mesmo Um probleminha não muito difícil de se resolver Analisando tudo isso que a gente tem encontrado até agora Eu tenho uma leve impressão que sim O Wally tem um segredo Mas diferente do que muita gente pensa Pra mim ele... Ele não é do mal Pra mim ele é uma vítima Uma vítima do nono morador dessa vila Ouvindo aquele áudio secreto Dá pra notar nitidamente que o Wally tá querendo aprovação A aprovação da casa A gente literalmente vê ele louvando ela Sendo ele o frontman e tendo a própria casa como algo vivo Isso deixa espaço pra muita teoria Jesus Ele vai fazer os vídeos Por enquanto é isso que a gente tem de Welcome Home Vamos ver onde isso vai chegar Pelo visto... Essa casa aí... Talvez seja até a representação de alguma coisa Bora ver, bora ver Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Tamo juntão, molecada Fui Fui Tchau... Tchau...